E aí galera, beleza? Bom aqui o EliaXD, estamos aqui com mais um papo diário. Esse papo diário vai ser um pouquinho atrasado no horário, né? Que geralmente eu trago, porque eu tava meio ruim eu nem apostar, como eu postei na aba de comunidade, sobre eu tinha postado um aviso, mas ainda bem que eu melhorei, tá? Então eu estou aqui. Eu realmente não gosto muito de fazer o papo diário quando eu tô meio zoado, quando eu tô sem o tema, minha cabeça tá com outras preocupações, porque eu não fui um vídeo bom, né? O último que eu fiz inclusive foi de RPG de turno, eu indiquei RPG de turno da atualidade, né? Que existem aí, estão no mercado, né? Mais atuais, mais recentes, né? De tecnologia mais avançada, pra vocês estarem aí experimentando, tá? Isso tá, não tô envolvendo remakes, reboots. Remake até vai, né? Mas não tô envolvendo remaster nem coisa assim, tá? Porque esse daí é coisa antiga que tá sendo retrasida, né? Então não tem por que citar. Mas eu comentei de muita coisa legal, e eu vou tá dando continuidade a RPG, que eu acho que é o carro-chefe aqui, né? Querendo ou não, de projeto eu tô literalmente jogando dois RPGs de turno, né? Então por que não continuar falando de RPG? E eu vou agora pra um outro ramo aí, né? Pra uma outra ramificação, que vai também pra estratégia, que é o RPG tático. Que eu considero que muita gente também gosta dele, mas é meio difícil apresentar coisas novas, porque ou a maioria é indie, ou a maioria é muito específica, sabe? Então a gente vai tá vendo RPGs táticos da atualidade aí, estilo que eu fiz com RPG de turno, tá? Só que RPG tático é um pouquinho mais complicado de turno por algumas razões. Primeira, a gente conhece RPG tático sendo aquele RPG meio clássico, do estilo Final Fantasy Tactics, que é tabuleiro isométrico, você sai andando por ele, né? Ou tabuleiro parado assim, que você sai andando, faz suas ações, seu inimigo faz suas ações, parece um joguinho de xadrez com unidades, né? Você põe suas unidades, o oponente tem as unidades dele, existe um objetivo pra se cumprir, e vida segue, né? Então, esse é o formato mais clássico que existe de RPG tático, tá? É o que a galera, normalmente, quando você fala de Tactics, ele vem em sua cabeça. Só que existem outras diversificações do Tactics que existem hoje. Como eu falei, os gêneros vão, né, passando o tempo, eles vão se mesclando, vão trazendo elementos novos pra dentro deles e vão se modificando. Então, eu vou tá dando ênfase nos RPGs táticos, principalmente nesses do estilo mais clássico, né? Como eu disse aí, de Units e tal, mas eu também vou tá falando de Classics... Pior, desculpa, zoou a cabeça. De Tactics diferenciados que também estão aí no mercado na atualidade, tá? Aproveitando a palhinha também, às vezes eu comento um pouco sobre o gênero de estratégia em geral, que envolve tudo isso, Tactics, RTS, pior, RTS, tem um pé dentro. A diferença é que o RTS não espera, né, você escolher a ação. A bagaça vai comendo solta e você tem que ir gerenciando enquanto o tempo passa, né? É o Tactics com o dedo no cu e gritaria, tá ligado? O RTS, basicamente. Então, entra um pouco nisso, vou falar um pouquinho dele. É que, tipo, sei lá, eu não acho que renderia eu falar um vídeo só de RTS, então eu acho que eu vou tá incluindo ele hoje também, tá? Qual coisa se não der tanto tempo? Ah, e eu incluo ele num vídeo sozinho, mas eu acho que dá. Tô aqui com uma listinha, então, ó, de Play 4 inicialmente, eu sempre começo pelo Play 4, que é geralmente onde tem mais RPGs, né, diferente de gêneros que seja, sobre estratégia, turnos e Tactics. De começo nós já temos aqui o grande contender, né, da atualidade, basicamente, sem ser na Nintendo, quando chegar na Nintendo a gente já vai falar de uns outros títulos bem específicos, né, lá. Mas, globalmente, assim, pra todas as plataformas, a gente tem o Desgaia, né. Desgaia é uma franquia enorme de Tactics que existe há muito tempo. Ele é bem conhecido pelo seu estilo de arte, ser bastante cômico, e ele ser níveis de complexidade bem grandes, tá? Ele é um Tactics que não é tão besta, tá ligado? Ele tem uns níveis de complexidade, e ele, de certa forma, é bem punitivo se você só ruxa, tá? Ele te pune bastante. É da Anis, maneiro, conheci mais pela minha namorada, e, infelizmente, não clicou comigo tanto. Mas, é, não deixa de ser um enorme título aí, representante, né, do gênero de Tactics. A gente tem Valkyria Chronicles, que é um pouco diferente, porque o Valkyria Chronicles, eu considero ele um híbrido entre o Tactics e o ação, tá? Porque a gente vai movimentando as Units em tempo real, vamos dizer assim, né, a gente vai andando com a unidade no tabuleiro, livremente, ter um tempo, né, do nosso turno. Depois a gente pega, equipa a arma e faz estilo Tactics, o que a gente quer, acerta. Tem vantagem de estilo de arma contra outra arma, mas é bem bacana. O grande chamariz de Valkyria Chronicles é a questão da ambientação de guerra, né? Muita gente gosta desse tipo de ambientação, e ele é praticamente um animizão também, né, olha lá. O estilo visual dele é bem chamativo, é bacana, ele é um Tactics diferenciado. Não consigo considerar ele um Tactics purão. Mas pra quem gosta, assim, quem já ouviu falar de longe e queria saber o que é, Valkyria Chronicles é interessante. Eu tenho tudo que eu podia da franquia original no meu PS4, tá? Tenho o 1, o Revolution e o 4. O 2 e o 3, infelizmente, só ficaram nos portáteis, né? Inclusive, um deles é só japonês. Então, eu gosto da franquia, bem maneira, tá? Recomendo, inclusive, pra quem gosta de Tactics. Aí a gente tem o Tactics Ogre, que eu vou passar só um pouquinho por cima, porque ele é antigo, foi trazido de volta, né, pra cá, pra atualidade. Um bom título pra ser trazido, foi repaginado um pouco. Não tenho muito a comentar, a maioria que conhece da época lá, Final Fantasy Tactics, provavelmente já ouviu falar de Tactics Ogre, nada a se mencionar. Digimon Survive é a grande surpresa. Justamente que eu já disse várias vezes aqui nesse canal, que eu nunca imaginei ver uma nova ou Tactics de Digimon, e os caras meteu o louco e fez, tá? É um jogo excepcional pra quem gosta de Tactics. O Tactics dele é bem bom pra introduzir jogadores novos, que nunca estão acostumados, porque ele é até pouco punitivo. Os elementos de Digimon complementam bem pra um estilo tático, tá ligado? A bagaça de capturar Unity é bacana, maneira. Então, se você... Só que o problema é que você tem que gostar de Novel, né? Se você não gostar de Novel, acaba complicando um pouquinho, porque querendo ou não, a base do jogo é em cima de ser mais Novel do que Tactics. Mas não dá pra se excluir também a parte do Tactics dele, que é bem legal. Então é uma boa pedida aí também, mas tem esse adendo de, né, Gosto de Novel pra dar uma chance pra ele, porque senão é um pouco complicado. Tu vai achar mucho texto, como muita gente fala, né? X-Con também é um nome popular aí, eu acho, de quem já consome Tactics, não preciso dizer muito, né? Ele é bacana, tá ligado? Não tenho nada a mencionar. Bem maneiro até sim. Eu não gosto muito porque a temática de X-Con não é a minha vibe, tá? Não é nem pelo jogo ser bom, ruim ou os caramba. A minha vibe não bate muito, realmente, com a vibe do jogo, tá? Então, mas ele é maneiro mesmo. É... Ai, tem os dias Gaia, mais um pouquinho. Esse Marvel Midnight Suns, ele entra naquela variação de Tactics que eu disse, que é o Tactics de carta. Seria tipo turno, só que é montando deck pra ter as habilidades. É aquela mesclagem de card game com outros gêneros. Esse Marvel Midnight Suns entra nessa parte. Eu vi críticas mistas em relação a ele. Mas ele tem nome. Então, estou citando ele por causa disso, tá? Esse Utauaero Mono aqui, já é mais pro lado Otakão também. Outro da Nise, né? Tá no pé dentro, assim, do desgaia. Também tem um nome meio popular, mas ele é mais undergroundzinho nesse gênero, tá? Mas ele também é uma opção aí a se mencionar, tá? Olha lá, ele já é mais o estilo isométricozão. Tactics que a gente já tá acostumado clássico, tá? Esse Crosstail, se eu não me engano, ele já é mais da Kenko, olha lá. Nem vou falar muito, né? Kenko, que Kenko eu já falei da outra vez. Grand Kingdom é o mais antiguinho, tá? Mas ele também pode ser considerado atualizado nessa geração. Ele é um Tactics diferente, vamos dizer assim, porque ele é de posicionamento de Unity de um lado contra Unity do outro lado. Mas não deixa de ser um RPG também que aborda tática. Como eu disse, o Tactics, ele foi se diversificando. Tem bastante variação do jeito dele que funciona o gameplay, além do anda com a Unity e bate, né? Então, esse aqui é da Kadokal, Natural Doctrine. Eu ouvi falar, tem críticas bem mistas dele também, tá? Mas ele também pode entrar aí nesse gênero. Aí temos mais algumas. Ark The Legend é uma parada mais antiga. Retrouxeram, né? Então, só pra comentar por cima ali. Gente, tem um dos Fairfencer, ele também vai pro lado dos Tactics, feito pela Sting, né? Uma produtora mais de jogo de otacão. Às vezes faz pra IG, às vezes faz pra outras. Então, o lado otacaiado aí, meio suspeito, né? Não falo muito bem, mas também não vou meter o pau. Tem aí também algumas questões que existem alguns Indies que são bons, tá? Esse Circus Electric aqui eu já tinha ouvido falar, mais ou menos. E esse God Wars for Tierpest, a minha namorada inclusive ficou bastante interessada. Ela achou maneiro também. Se ela gostou é porque tem alguma coisa, ela é fissurada em Tactics, tá? Então, também bate a recomendação aí. Pelsil é um que eu também tinha ouvido falar. Eu acho que esse aqui é o que tem a arte mais realista, né? Se eu não me engano. Tipo, ele tenta ser uma arte menos animizão. Tem jogo ali que não tá tendo a imagem, infelizmente. É, ele mesmo, olha lá. Então, apesar de ser animizão, a arte dele é um pouco diferenciada, né? É maneiro também aí, pra quem gosta, como eu falei, do estilo mais clássico. Olha lá, tá bacaninha. Vou deixar o Google aberto aqui, pra caso algum que não tenha. Might Clash eu tinha falado uma vez. Pronto Missions ganhou um remake, né? Remake tá bacana, até tá maneiro. Então, mas Pronto Missions é extremamente punitivo, né? Assim como Tactics. Tactics é engraçado, porque é conhecido por ser um gênero extremamente punitivo também, né? Então, já quem gosta, sei o que vai entrando, já entre sabendo disso, né? Já entre com a cabeça que o jogo vai exigir de você. Esse Mercenaries Rebirth. Eu acho que ele já é mais low budget. Se eu não tô enganado. Olha lá, a artezinha dele, ele remete à classe. Legal é que a maioria desses Tactics que vão pra esse lado, eles vão pra uma arte mais que remeta, né? A jogo clássico. Então, eu acho que é um território que quem tem mais, né? Essa vibe, assim, de jogo retrô, vai gostar mais do que normalmente os de turno, que tenta ir um pouco além, né? Que eu mostrei no último vídeo. Essa legenda fixa é da Kenko, pra variar. Rainbow Moon. Rainbow Moon é de uma outra aí. Deixa eu ver. Lá aí, eu fechei. O bom é que Google abre rapidinho. Ah lá, tem de ela. Também, olha lá, isométrico. Então, cara, até pra Tactics, apesar de não parecer, até parece que tem na mesma quantia que o de turno até na atualidade. Porque ele tá bem servido com vários índios, tá? Então, tem bastante coisa maneirinha aí até. Sky Juars, eu acho que eu já tinha ouvido falar também. Ó lá, também é. Ó lá, desse estilão. Só que esse aqui é mais focado em Kaijuzão, tá ligado? Cada um tem o seu estilo. Tem o Persona 5 de Tactics que vai lançar esse ano ainda, né? Tem o Brigandini. O Brigandini é quase um 4X, né? Que você vai... É uma franquia também mais antiga, mas aí você vai controlando também, gerenciando as paradas, tá ligado? Mas não deixa de ser um pé dentro do tático. É porque o 4X, né? Que seria Explore e coisa assim é 4X porque as quatro palavras tem um X nela. Então, nomearam o gênero por 4X, né? É bem popular também, mas ele já é um Tactics que é mais... vai pro lado do gerenciamento mesmo, né? De recursos, de mais coisas, tá ligado? Mas ele também pode se entrar junto do gênero Tactics aí. Tem esse Banner Saga aqui, que também dizia lá mais pra um outro lado. Não é tão, né? Do lado isométrico. No estilo do tabuleiro, né? Aí tem uns ali. Phoenix Point, X-Con. Esse Ash of God's Redemption eu já tinha ouvido falar também. Tem bastante joguinho, velho. Pra esse estilo. Até que tá bom até, tá ligado? Olha lá, esse aqui já vai pro estilo de arte mais... My Western, vamos dizer assim. Que a maioria quando se lembra do... De Tactics, os caras vão lembrar de Final Fantasy, né? Final Fantasy, esses mais... Lembra uma arte mais animzona, tá ligado? Então, é bem comum, né? Inclusive, acontecer esse tipo de coisa. Porque aqui ele tá listando realmente todos, todos. Tipo, como, né? Tem muito índia, assim, clone e tal, tá ligado? Tipo, é mais fácil vir, né? E procurar, tá ligado? Aqui na GameFAQs tem uma parte de pesquisa muito boa, né? Bater ali e fazer a pesquisa. Queria mostrar mais realmente os do topo, né? As franquias mais renomadas, vamos dizer assim. Que eu já mostrei ali no começo. E aí, é. Imagino que seja isso. That's all, folks. O Xbox One, eu acho que não vai ter nenhuma franquia diferente. Porque justamente, né? Nem focam tanto assim. É, tem os Warhammer também, né? Tem alguns Warhammer que vai pro lado do Tactics. No caso desse, né? 40 mil aqui, tem alguns também, tá? Tem ele. Gears Tactics, verdade? Fizeram Tactics do Gears of War, né? Pra quem joga aí no PC. Tem a parada Wargroove. Wargroove também tem, verdade? Wargroove é maneirinho. Dá pra se colocar também. Ele é bem estilão mais clássico também, olha lá. Que aqui eu pus como vídeo. Mas ele tem. Lembra bem mais os clássicos. Ele é tento de ser clássico, mas ele lembra muito Fire Emblem. Na posicionação de Uni de Taos, tá ligado? Então tem alguns aqui. Interessantinhos a serem citados. Aqui já era tudo que tinha lá. Nenhum nome tão destacável pra... O ponto de eu mencionar. Passando por cima. Ah, posso deixar acabar passando algum, tá ligado? Porque aqui o meu objetivo não é... Nossa, caçar todos, que senão fudeu, tá ligado? Mas eu vou lembrando os mais relevantes. Aí o Switch é onde a gente vai ter o diferencial. Que tem Fire Emblem, né? Fire Emblem é uma, querendo ou não, das atuais maiores franquias envolvendo tactics. E ela foi inteligente em reviver isso em base de novel, né? Vamos colocar assim, tá ligado? Porque tem elementos, né? De novel, coisa de interação entre os personagens que chamam muita atenção da galera. Porque o storytelling dele em si, a história dele não é nada tão absurdo. Mas por ele ser um jogo bem feitinho, o tactics dele ser de fato desafiador sim. Ele é um dos tactics que, tipo, mescla mais a questão de desafio pra não ser extremamente punitivo e estúpido, tá ligado? Então ele pode ser um jogo também que é uma porta de entrada legal sim. Pra quem nunca jogou um tactics, tá? Fire Emblem. Se você não consegue jogar os novos, vá atrás dos antigos. Só que os antigos são mais difíceis. Já fique bem avisado, tá? Eles são bem mais punitivos. Nisso nós temos o Triagon Strategy, que é um excelente tactic atual também. Bem na pegada retrozona, tá ligado? Mas muito bem feito. Tem pro PC e pro Switch. Bomzão ele, recomendo, inclusive. E a gente vai começando então, vindo pras outras coisas. A gente tem Advance Wars, que é da Nintendo. Que refizeram o Wii U 2, né? Mas eu não bato muito porque é jogo antigo. Mas Advance Wars é maneiro de fato. A gente tem Mario Habits. Sim, Mario Habits é considerado um jogo tático. Por mais que seja diferente também, como eu falei. Existem vários tactics diferenciados. Mario Habits não deixa de ser, né? Então, tem eles aí no Nintendão. Caso você tenha aí um Switch. Eu acho que o resto agora vai começando a ficar mais similar. É, tem algumas coisas antigas que foram relançadas. Tipo, esse Iguidraunion. Mas aí, como eu disse, já é coisa velha, né? Não vou falar das coisas mais velha, assim, né? De outros consoles. Qualquer coisa, se for tipo de interesse das pessoas. Pegar... Beleza, mas fala dos tactics de Play 2. Fala dos tactics de uma geração específica. Ou fala de um gênero de uma geração específica. Eu vejo a viabilidade de estar fazendo um vídeo sobre, assim. Se for maneiro e fácil, tá? Eu tô falando da atualidade porque, sei lá. Eu vejo que tem muito esse espectro na cabeça das pessoas. Que tem gênero que simplesmente morreu e não tem mais jogo bom. Quando, na verdade, tem. O cara só não pesquisou a respeito, tá ligado? Então, é por isso que eu trago mais da atualidade, assim. Pra mostrar que tem sim, sabe? Mas se for falar de alguma geração específica, também não haveria problema, tá? Então, a gente viu dos três principais aí. Deu pra ver, né? As franquias primárias, né? Mais relevantes em táticas. Deu pra ver pelos nomes ali que tem muito índio tático. Nem todo é bom. Por isso que eu não vou ficar falando ali também, né? Eu falei mais dos que eu realmente recomendo. Os outros é mais por sua conta e risco. Como eu falei, é só você dar uma caçadinha. Em táticas por turno, também, né? E tinha uma coisa assim. Se você é do PC, você acha com facilidade, tá? No caso do 3DS, a gente também tem os Fire Emblems. Tem os SMTs Devil Survivor, que são remakes, né? Então, tipo, dá pra se considerar até como certa parte de jogo novo. Temos os Project Cross Zones, que são os táticas bem diferenciados. Mas eu recomendo. Tem o 1 e o 2 no 3DS, mas se você quer ir na raiz disso. Na internet tem ele traduzido. Ele não, originalmente, não tem inglês, infelizmente. Mas na internet traduziram totalmente ele, que é o Namco Cross Capcom, tá? Ele é bem maneirinho. Eu, inclusive, conheci essa franquia no Namco Cross Capcom, tá? Que é do Play 2. E a premissa é bem interessante. Porque quando eu vi, eu pensei, pô, é um jogo de luta? Tá ligado? Não, não é de luta. Ele é um Tactics. É um Tactics onde você junta a galera ali. E a parte da batalha que é interessante, porque é como se você executasse Kombi Comandos pra dar o dano. Então ele não é tão, é... Tipo, bate, passa, bate, passa. Não, a hora da batalha da porrada é você aperta o botão. Então ele é um pouquinho mais, né, quebra um pouquinho pra quem acha estafante só mover um e te bater, tá? Ele tem um pacing diferente. Então é maneiro. Deixa a indicação aí de 3DS, se você não conhecia. É coisa pra caralho. Tem o Langrisir também, né? Tá ali, só que ali ele já é meio criticado, né? Não é tão bom quanto os outros. Então, mas só pra deixar o nome ali do Langrisir. Mas realmente, como vocês veem, Fire Emblem domina a questão de tático da Nintendo normalmente. Você vai ver normalmente de opções de Tactics, de fato, como eu falei, 3. Fire Emblem, Steam Megami Tensei, o Devil Survivor e o Project Cross Zone 1 e 2, tá? Então é isso. Agora vamos pro PSP, ou PS Vita no caso, né? Porque o PSP é mais antigo. Vamos pro Vita, dá uma olhadinha nele. E a gente tem algumas outras coisinhas aqui de opções que a gente viu, né, nos mais atuais. Porque geralmente o jogo de Vita é lançado nos outros. A gente tem Summonite 6, verdade? O último Summonite é Tactics, por mais que Summonite nunca foi. O último, que é o 6, foi Tactics. Pra surpresa da galera. Então, deu uma mudadinha aí. Mas passou um pouco batido. Então a gente tem basicamente os mesmos títulos, né? A gente só tem esse Hyper Devotion aqui, que é um Tactics de Neptunia. Neptunia, se você curte bastante Neptunia, né? Eu já tenho minhas treta com Neptunia, não vou me prolongar aqui, tá ligado? Então, eu acho que de Tactics, pelo menos das plataformas que eu tinha pra falar, é isso. Agora dando uma batida rapidinha em cima de outros gêneros aí. Olha lá, como eu falei, gente de estratégia. Do RTS a gente tem de comando, de defesa. Sim, existem diferenças. Os gerais, que não se encaixam em nenhum gênero. O MOBA, ó, MOBA é RTS, é a diferença. O MOBA é que você tem vários, né, ali. E tem as Rolls e tals, mas o MOBA entra basicamente no RTS também. Engraçado que eu odeio MOBA. E no turno a gente vai ter o 4X, que eu já citei, de artilharia. Card Battle, ou joguinho de carta. E o que não se classifica em nenhum, tá ligado? Então, tipo, tem as suas opções aqui, né? Sobre o RTS ali, eu vou ver rapidinho, né? Sobre a questão, por exemplo, do padrão. Olha lá, a gente tem a questão dos MOBAs, que é a SMIDE, as paradas. Né? Dos ROLÊ, olha lá, que é MOBA. O Geofield é realmente o mais diferenciado. É um Tactics, como eu disse, mas ele entra mais pro lado do RTS mesmo, né? Então tá ali. Green Green More Once More também é um RTS interessante. Também entra pro lado do Tactics, mas você comanda, né? As criaturas, né? E no tempo real é de você comandar unidades, né? O RTS. É maneiro. Foi refeito pra atualidade. Por mais que seja um jogo antigo, esse vale a pena ser citado, tá? Então, tem as paradinhas. Mas a maioria aqui, ele vai listar, no geral, os MOBA, né? Porque dessa área, assim, o MOBA destaca mais que o RTS na atualidade, né? Ele tem mais engajamento. Faz sentido também, né? É uma parada que, pra molecada, assim, pra matar uma hora ali, acaba sendo mais divertido. Por mais que, né? Tenha dos seus problemas também. Eu acho que a diferença do Switch pra isso não vai ter tantos. Ah, é. Se for considerar os Pikmin, né? Tem um pouco ali, né? Do gerenciamento dos Pikmin. O famoso Pokémon Night Kit, né? Tem o seu diferencial ali da plataforma dele. Nada muito maior, não. O resto acaba ficando no mesmo. Yeah. É. Basicamente. Deixa eu pegar o... Xbox. Pra ver. Hollow Wars, verdadeiro, tem o Hollow Wars, né? Também. Que é um pouquinho mais diferenciado ter das franquias ali. Christian Rumble, se for colocar, né? Por MOBA, né? Battle Royale em si. Baguncinha. Pena que já deu uma flopada feia, né? Não tava muito também, né? Na expectativa do jogo, então... Não imaginaria que ia se destacar de fato. Mas o que eu percebo, no geral, é isso pra se comentar, tá? A gente tem, né? Coisas antigas, como Warcraft, essas coisas. Coisas que a gente olha e vê que se transformou no MOBA, como eu disse. Então, quando você fala mais de RTS, você vai ver muito mais foco no MOBA do que em qualquer outro dos subgêneros que tem ali, tá? Que, né? Existe o Tática, né? Do RTS, que eu falei do Geofield, mas alguns exemplos. Mas vejam como eles são extremamente enxutos e bem menos destacados perante a qualquer outro dos subgêneros que existam ali. Então, não é nem que não exista Táticos ou não tenha, né? Um certo foco mais em jogo tático. Mas é porque os gêneros vão evoluindo e as pessoas que são presas, né? Como o Táticos era no passado, não enxergam ele ali ou nem sentem vontade de experimentar novas franquias. Mas se for comparar realmente em relação a turno, o Táticos ainda consegue ficar tanto nichado quanto até mais atrás. Porque hoje os indies já investem mais, até que fazem mais de Táticos. Mas empresas grandes, nomes grandes, você vai ver mais fazendo turno do que Táticos em si, tá? Táticos é realmente ou quem é muito pioneiro, que nem Fire Emblem, que tem um nome grande na área, Disgaia, que sempre foi Táticos, do que, sei lá, alguém tentar emplacar um novo Táticos e dar certo, você entendeu? Tá entendo dessa parte. Quem mais tenta fazer esse tipo de coisa é a Square, mas a Square tem um nome grande na praça pra fazer esse tipo de coisa. A galera confia um pouco mais, né? Como aconteceu o caso do Triangle, Triangle Strategy, né? Que realmente é um dos melhores Táticos da atualidade, recomendo muito, tá? No mais é isso, muito obrigado aí a presença de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O do Táticos é um pouquinho mais complicado de falar, como eu falei, porque a maioria é indie e a maioria é meio suspeita. Então, nesses casos aí, vocês dão uma pesquisada, dão uma olhada na listinha, ver se tem algum do seu agrado visualmente. Ou, sei lá, continuar aí nos comentários, pô, e que Táticos de que tipo de temática, que tipo de gameplay você conhece, Elias? Que aí eu posso dar uma pesquisada por fora e dar uma mão pra você, melhor do que ficar revisando um monte, um monte, um monte de porcaria e groselha às vezes aqui, que não vale a pena. Aqui eu só queria trazer os grandes, assim, pra tentar mostrar que tem ainda nome grande na praça disso daí, por mais que pouco. E caso você parou ou pensou em consumir Táticos alguma vez na vida e não sabe por onde começar, você conhece já alguns títulos vendo daqui. Mas é isso. Você gosta de Táticos? Quais Táticos que você já jogou na vida? O que você acha maneiro da atualidade? Comenta aí, a gente continua, né? Nos comentários do vídeo, essa conversa. Nos vemos amanhã no próximo Papo Diário, beleza? Até lá, gente. Valeu! Ah, é! No final do vídeo vem o QR Code, tá? Pra quem quiser me ajudar aí o canal financeiramente. Qualquer valor ajuda pra caralho, não é nem meme, tá? A gente sustentar aí pro canal. Só escanear o QR Code, dual valor. Ou, se não der pra escanear, tem a chave aleatória do meu Pix na descrição do vídeo. Agora sim! Falou? Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho